O que é a União? A minha vila canta impérios africanos Pisa forte na avenida, bate forte o coração Abençoadas são as cores da União Eu sou Jorge Padroeiro, dos caminhos este ano A minha vila canta impérios africanos Eu viajei, viajei Cheguei ao preço da humanidade África estruturada por seus conceitos Abençoada Surgir a terra do outro Deus e o homem une o rei Gana era a rota dos carros Pulante o domínio português Em Mali, muito luxo e riqueza Cultura pra região A influência árabe e religião Oi, a Ipé, oi, a Benin e o Pé A todo o povo em Yorubá Axé Esse barco que tem margem e faz o povo arrelié A bateria hoje vai te emocionar Oi, a Ipé, oi, a Benin e o Pé A todo o povo em Yorubá Axé Esse barco que tem margem e faz o povo arrelié A bateria hoje vai te emocionar Acaso O Império Fioreiro O amor entre Sabá e São Romão Nas resta nação Que era uma terra pra plantação Trotou todo esse chão A pé do cristão E hoje a minha escola na Avenida Canta no ambiente ancestral Inspiração Com garra pra vencer no carnaval Pisa forte na Avenida Bate forte o coração Abençoadas são as coisas do alheão Eu sou Jorge Padroeira Nos caminhos de este ano A minha vila canta impérios africanos Pisa forte na Avenida Bate forte o coração Abençoadas são as coisas do alheão Eu sou Jorge Padroeira Nos caminhos de este ano A minha vila canta impérios africanos Eu viajei Viajei e cheguei Ao preço da humanidade A América estruturada Com seus conceitos Abençoada Surge a terra do outro Deus e o homem Mude o rei Gana é a hora dos estados Durante o dom e o português Em Mário Muito luxo e riqueza Cultura pra religião A igreja A área de religião Olha aí fé Olha aí fé Olha bem Em pou pé A dor do povo E ouro A xé Esse barulho Que tem magia A bateria Hoje vai te emocionar Olha aí fé Olha bem Em pou pé A dor do povo E ouro A xé Esse barulho Que tem magia E vai te emocionar A bateria Hoje vai te emocionar O império A caçul O império pioneiro O amor entre sabais No vão Nascer esta nação De ará com a terra Na plantação Do dor do chão A ferro cristão E hoje a minha escola Na avenida Anda Continente Ancetal Inspiração Com carra Pra vencer o carro Fiz a forte na avenida Bate e morte Coração Abençoada São as coisas do avião Eu sou Jorge A amizade Os caminhos Esse anjo Tá De ará com Alô Geté Parabéns Os till São as coisas do avião Abençoada São as coisas do avião Eu sou Jorge Basятель Meus caminhos Esse anjo A minha 我的 Dia Moda Amém Que Inscreva-se world